Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão E hoje eu vou te ensinar a tocar a versão pra violão de um grande sucesso do Daft Punk Que é a música Get Lucky Pra tocar essa música inteira, nós precisamos de apenas 4 acordes Que são esses aqui O Si menor O Ré maior, nessa forma Com duas pestaninhas, mas quem tiver dificuldade pode fazer assim Depois o Fá sustenido menor E depois o Mi maior E também vamos usar apenas um ritmo pra música inteira Bom, então agora é só você acompanhar comigo como ficou a nossa versão E na sequência eu vou te ensinar a tocar o ritmo E também vou ensinar um ritmo mais simples Pra quem tiver dificuldades com o primeiro, beleza? Então vamos lá Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Look We've come too far To give up Who we are So let's Raise the bar And I come To the stars She's up all night She's up all night to the sun I'm up all night to get some She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We are up all night to the sun, we are up all night to get some We are up all night to get lucky We are up all night to get lucky We are up all night to get lucky The present has no ribbon O que é isso que eu sinto, se você quiser deixar eu com isso Ah, we've come too far to give up who we are So let's raise the bar in our caps to the stars She's up all night to the sun, I'm up all night to get some She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun, we're up all night to get some We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky 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 Other your fingers come to prison We're on the bottom And now it's just as children dedos. Então ficou assim. Depois, três toques percussivos, que são assim ó, primeiro nós vamos bater com todas as cordas abafadas, agora nós vamos puxar o dedo indicador, que tá aqui ó, apoiado na quarta corda e depois o polegar. Agora, mais um toque na região intermediária, então ficou. Agora assim ó, bate e puxa o indicador, então ficou. E depois, um toque pegando todas as quatro cordas, e pra finalizar isso aqui ó, um toque que você vai bater o polegar nas cordas de cima e vai tocar, deixando os três dedos aqui ó, rotacionarem junto com o pulso e tocar essa região mais central do acorde. Ou seja, você deixa os dedos posicionados, mirando nessas cordas e vai girar o pulso. Aí o polegar bate e os dedos passam pelas cordas tocando. Aproveitando esse movimento, você vai desfazer com os três dedos, voltando eles e depois volta mais uma vez a mão, toca a nota do polegar, dessa vez sem abafar e a do indicador. Agora, é só fazer esse mesmo padrão pra todos os acordes, certificando-se de tocar o baixo na corda certa, porque nas partes três e quatro, que são os acordes de fá sustenido menor e mi maior, o baixo fica na corda mizona. Olha só, vai ficar assim ó. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem tiver dificuldades em aprender esse primeiro ritmo que eu te passei, separado com todo o dedilhado e as batidas percussivas, pode fazer esse ritmo aqui enquanto vai aprendendo o primeiro. Olha só. pra baixo, pra baixo, pra baixo. Agora, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo. E agora, quatro batidas alternadas. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos lá. Bom, então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de violão da música Get Lucky do Daft Punk, espero que tenham gostado bastante. Continuem ligados aqui no canal do Cifra Club pra aprender sempre mais sobre música. um abração, obrigado e até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.